Música Aconteceu uma missão aqui pra mim Eu tava em off dando upgrade no personagem Fiz até bastante upgrades Eu evoluí armadura e tal Em off como eu disse E aí eu tava explorando o mapa E apareceu uma missão Tem a ver com a Senu Deixa eu mostrar aqui onde eu tô antes de mais nada É essa missão aqui Cadê, cadê Aqui ó Missão chamada Reencontro Senu houve um estranho chamado E parte rumo a sua origem Baia que deve encontrar sua companheira na selvagem Região do Nilo Então a Senu sumiu Eu tava explorando o mapa Deixa eu mostrar aqui Zumalt Aqui ó Aqui tá O nome de Karem Ou Kakem Melhor dizendo Aqui tem o nome de Heracleion Aqui tá Alexandria Do lado tem o nome de Canopo Aí você tem o Heracleion Aqui nessas ilhazinhas aqui Bem ao sul de Heracleion Perto aqui do covil do crocodilo Dessa viagem rápida Dessa ilha aqui com um lago E um negócio aqui no meio E aqui onde tá o tesouro Tava por aqui Quando a Senu sumiu Se eu tentar chamar a Senu Tá vendo Ela não vem Ela desapareceu E eu tenho que procurá-la Tem um negócio aqui Muito interessante com os gatos Tá ouvindo essa voz Essa voz é da É não sei o que Da caçadora Caverna da caçadora E por aqui Tava entupido de gato Apareceu um monte de gato Atrás de mim O que é que você está procurando? Hein? Eu pensei que o seu dono Já teria vindo até aqui Procurar você A Senu ali também Agora que eu vi a Senu O que é que você está procurando? Hein? Olha os gatinhos aqui Que eu estava falando Eu pensei que o seu dono Já teria vindo até aqui Procurar você Cuide da sua águia Os caçadores romanos Capturam tudo o que acham Taíra? O que você... Que bom te ver também, Bayek Parece melhor Sabia que eu estava aqui? Arrisquei Deixo histórias por onde passa Muito já ouvi do Bayek de Siwa Por que veio até tão longe? Estou impedindo que esse vale se torne um abatedouro romano Capturam nossos animais E os sacrificam em Roma Em frente aos seus deuses Já ouvi essas histórias Não posso com eles Não posso com eles sozinha Então rezei pra Sobek E ele me deu... Você Hã? Venha Tahira! Espere! Vem! Como sua jornada te trouxe tão longe? Depois que nos separamos Me vi levado por correntes fortes Chegou a voltar para Siwa? Para sua função de mediar? Brevemente Não era mais a minha casa E você? Como veio parar aqui? Eu me inspirei em você Me considerem uma protetora Do quê? Não tem ninguém aqui Do verde! O que é esse lugar? Santuário de Sobek Bem velho Bem perigoso Suba! Não é seguro aqui embaixo Troca! Crocodilo! Troca! Crocodilo! Ah, ela está lutando contra os caras Filho da puta! Espere eu voltar! Os crocodilos não atacam ela Olha que interessante Ruínas e deuses velhos Talvez Mas não significa que não tenham poder Shhh! Observe! Chifres de Amon Cria de Sobek Onde ela está? Tem uma faltando Os romanos Estarei perto do acampamento Por Amon Ela é rápida Arraga! Tem uma faltante É Ah! Ela é tipo uma ecologista, né? Uma Magi do equilíbrio ecológico. Ah! Vou melhorar a lâmina. Ah! Ah! Me procure quando estiver pronto. Bem fortificado, parece. Viu? 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 Viu! Viu! Vamos com calma. Vamos! Vamos! Antes de liberar o pessoal aqui, deixa eu... Espera aí! Vou retalhar! Tem muita... Onde é que eu tô? Tô aqui. Deixa eu ver se tem algum guarda aqui. Toda hora tá vindo alguém? Deve ser isso aqui. Caramba, o tamanho desse crocodilo, cara. Tem um papiro por aqui. Bom, tá na água. Ah, e vira! Tem que escoltar ela. Ela só vai se for escoltada, olha só. E é que eu não sei nem aonde que é que eu tenho que levá-la. Ela parou. Ai, meu Deus do céu! Crocodilo! Então me mostra você o caminho. E aí? 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 Eu vou aproveitar aqui esse momento de luta Entre o crocodilo, outros animais e a gente também Pra explicar que eu tinha 3 vídeos maneiríssimos Prontos pra serem renderizados E infelizmente eu deletei os arquivos originais Os arquivos base né Os arquivos raízes eu acabei deletando Acabei excluindo, não consegui recuperar Instalei um programa aqui pra recuperar arquivos deletados Infelizmente não teve jeito E eu lamento muito porque era a missão final do crocodilo Crocodilo ao qual eu me refiro É aquela... tem vários boss com nomes de divindades egípcias Você tem a hiena, tem o crocodilo, tem o chacal, tem vários E a missão final deu cação de uma mulher Que era o crocodilo lá, a vilã Infelizmente eu acabei perdendo Perdi 2 papiros maneiríssimos Que eu tinha feito o tutorial pra vocês encontrarem Infelizmente são coisas que acontecem Ah, fiquei triste mas não teve jeito Mas é isso aí, vamos que vamos Infelizmente são coisas que acontecem E aí, vamos, vamos, vamos E aí, vamos Ah, vamos Ah, vamos Ah, vamos Ah, vamos É difícil porque você não pode liderar o caminho, você tem que esperar que o crocodilo vá e às vezes ele fica parado. Obrigada. Mais missões. Ah, ela tem várias missões. Ah! Ah, ela tem várias missões. Ah, ela tem várias missões. Ah, ela tem várias missões. Soubeck ainda espera mais de mim e, portanto, mais de você. O que acha? Tenho muito a fazer. O que mais você precisa? Os caçadores romanos ainda infestam esta área como vermes. Com o tempo eles vão anular o que fizemos. Eles vão consumir tudo. Mas atacando agora, quando eles estão sozinhos e separados, o sangue derramado talvez mande todos embora. Precisa mesmo de ajuda? Não pediria se não precisasse. Uma assassina pela ecologia. Olha aí. Uma assassina pela ecologia. Uma assassina pela ecologia. Uma assassina pela ecologia. Ah, melhor não chamar a atenção aqui. Acho que o melhor fazer é vir por cima. O que é que o homem nos protege? Cunha! Se estes! E não movem! Interfite, eu! Bastardos! Múbios! E partizes! E partizes! Basta! Fátis! Pagem! Juninho dele é! Serviço rápido Mas não sei o que eles fazem com os flamingos Eles comem a língua Uma iguaria romana Cozida com tâmaras Foi o que ouvi Parece horrível Quanto tempo você tem andado assim? Tempo bastante para que algumas feridas Cicatrizassem Mas não todas Vamos logo, depressa Vem Rápido como o vento Rápido como o vento Ok Agora a gente vai fazer o seguinte A gente vai pegar o envenenamento Isso é errado, droga Rápido como o vento Rápido como o vento Melhor eu não ser visto nesta área Melhor eu não ser visto nesta área Ah, vamos para a briga franca, vai Tive a ver E dava o vosso Consumatório Vigna Stendi o golo Agora eu estou com o dado envenenado Tem que dar um jeito Tem que dar um jeito de assentar estes caras Agora acertei Dois envenenados Só falta um terceiro Ok, terceiro eu vou na flecha Vamos com calma Ótimo Que as crias de Solbeck Engordem de ossos romanos Você talvez seja a filha adotiva de Solbeck Cala a boca Vamos Temos que achar mais vermes romanos Quando nos separamos Você tinha nomes para achar É muito estranha a dublagem dessa mulher Tem algumas dublagens que são muito mecânicas Eu não sei, não é natural Eu achei eles E os seus terrores noturnos sumiram? Não Não Em vez disso Despertaram um novo mundo de atrocidades O que é isso? Esses sangueiçugas provam sua coragem e jaulam o hipopótamo. Os romanos são tolos. Hipopótamos furiosos são um perigo para todos. Peraí que aqui vai ser bom usar o fogo. Apenas for a menina. Apenas unidos. Apenas for a menina. Apenas for a menina. Ai caramba, eu vou morrer, não, 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 deixa eu entrar na água, entra na água, cara, pra apagar o fogo, entra na água É, ah, 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 ah Ah, 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 ah Eu também eu vou inferno Ok bom, você mora em vermes O que é isso? Isso foi um serviço divino Foi bom estar ao seu lado de novo Meu pai sempre dizia para ter cuidado com um crocodilo sorridente Mas aceito a benção de Sobek Não sei por quanto tempo ele vai sorrir Cidades como o Heraklian são uma mancha nesta terra E afastam os deuses daqui Estamos vivenciando o fim de uma era Eu pensei que eu fosse o melancólico aqui Você tem razão, irmão Foi bom te ver, Tahira Que todos os deuses te protejam Igualmente Vou para as matas com as crias de Sobek Espero que encontre o que procura Então foi isso As missões da Tahira Terminaram Nossa, eles mataram muitos hipopótamos aqui E aí E aí Eu gostei das missões, né? missões dessa mulher, missões ecológicas, foi legal, vou curtir detenham essa escória o que é isso aqui? você aí, me ajuda, espanta essas feras daqui, por favor, eu estou implorando, eles vão me demorar vivo saio daqui, o meu gosto é horrível não 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 É isso mesmo? Resgate o caçador romano, falha com o caçador. Passamos semanas nesse pesadelo sem fim, capturando animais para serem massacrados por gladiadores. As caças de anfiteatro. Certa vez em Sirene, vi cem leões serem mortos em honra aos deuses. Nunca mais arrisco a vida para capturar animais. Só para ajudar um político a ficar se promovendo? Boa ideia. Vou tentar a sorte em Heráclion. Que os deuses te guiem. Vai embora. Está cheio de coisa aqui. Tchau. O que é isso? O que é isso?